E se jogasse, é que o pé não, pode desce no talento, então vem no movimento Tum, 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 aquece-me o tum, 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 o som do paletão E essa noite exorbeira, eu quero ver, e só me chamando Sei que tu gosta, a noite é o cara no clima e no voo Som do paletão, e vou sentando com pressão Jogo o paletão, e vou sentando com pressão Sente o clima! Jogo o paletão, e vou sentando com pressão Jogo o paletão, e vou sentando com pressão Tum, 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 aquecimento Tum, 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 tum Tum, 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 aquecimento Tum, 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 o som do Paraná E essa noite exorbeira, eu quero ver E é só me chamando, sei que tu gosta Nós tentamos entrar no clima e no voo O som do Paraná e vai sentando com pressão Jogo o bumbum abaixo e desse jeito eu me enganar Jogo o bumbum abaixo e desse jeito eu me enganar O som do Paraná e vai sentando com pressão Sente o clima! Jogo o bumbum abaixo e desse jeito eu me enganar Jogo o bumbum abaixo e desse jeito eu me enganar Tum, 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 aquecimento Jogo o bumbum abaixo e desse jeito eu me enganar Jogo o bumbum abaixo e desse jeito eu me enganar Jogo o bumbum abaixo e desse jeito eu me enganar Jogo o bumbum abaixo e desse jeito eu me enganar